Quando você provoca uma ação, é como diz a segunda lei de Newton, a cada ação existe uma reação em sentido contrário vindo ao teu encontro. Eu vou, eu faço, é isso mesmo. Então, se eu quero um trabalho, eu vou mandar meu currículo, eu quero aumentar as vendas, eu vou mudar toda a minha estratégia. Todo esse passo é que gera uma ação. Quando você coloca a sua vibração e realmente realinha com os seus objetivos, você dá concretude, a ação. O universo entende e entra em ressonância com o que você quer. O que você quer? Qual é o sentimento e o que eu estou fazendo para tornar isso realidade? Você precisa limpar o campo de atração, se alinhar com a sua vibração e reprogramar a sua mente para aquilo que você quer. Acessar a lei espiritual da vibração e da interconectividade. Porque quando você começa a vibrar, o seu próprio corpo já responde. A sua mente fala. Se eu quero isso, você já está exalando uma energia próspera nesses canais condutores da nossa prosperidade infinita. Você está exalando exatamente essas ondas. Eu realizo, eu posso, eu faço. E neste momento, você já entra em interconexão com todas as pessoas que estarão envolvidas no processo da materialização do seu sonho. sincronizando atos, eventos, acontecimentos de acordo com aquilo que você intencionou e desejou. O universo se movimenta. É aquela história de quando você está no fluxo da abundância e da prosperidade, a pessoa certa chega para você. Chamamos isso da lei da sincronicidade. Você recebe um recado, as coisas começam a acontecer, meio que milagrosamente você fala. Nossa, mas o que é isso? Você entrou nessa energia? Então, ao se comprometer com a lei da interconectividade, você se conecta automaticamente a todas as leis prósperas relacionadas àquilo que você quer. Os meus alunos chamam de É isso, é isso. Uau, o que está acontecendo aqui? Você vai entender isso porque é exatamente isso que acontece. Quando você dá o primeiro passo em direção ao objetivo que deseja alcançar, você começa a movimentar através da ação, entrando em sintonia com a lei universal da ação e reação. Então, você age nessa hora, nesse imenso manancial de energias cósmicas, você automaticamente atrai a reação que potencializa ainda mais a sua ação.